Você quer realmente ajudar uma pessoa a mudar? Então vou te dar uma dica baseada nas últimas pesquisas da psicologia. Já em 1948, o sociólogo Robert Manton, ele já cunhou o termo profecia autorrealizadora, que são crenças que já predispõem e induzem uma pessoa à concretização, seja ela boa ou ruim. Em 1978, os pesquisadores William Crannell e Phyllis Mellon falaram com 4.300 alunos britânicos e eles chegaram numa conclusão surpreendente. O alto desempenho deles vinha seguido de boas avaliações dos professores, mas eles também notaram que quando eles recebiam os professores uma pré-avaliação positiva desses alunos, o desempenho desses alunos também melhorava. Ou seja, a profecia se realizava quando um professor sabia de antemão que aquele aluno tinha habilidades especiais. Em 1996, a pesquisadora Sandra Murray também verificou que os casais que tendem a se enxergar positivamente, eles se inspiram mutuamente a agir melhor. Em 1984, o pesquisador Mark Snyder, ele percebeu que as pessoas tendem a agir conforme as expectativas que se tem sobre elas, o que ele chamou de confirmação comportamental. Ele falava para as pessoas que ele pesquisava que determinada pessoa se sentia atraída por ela. Ele notou que as pessoas tendiam também, em reciprocidade, a perceber algum traço positivo dessa pessoa em relação a outras pessoas que ele não dava nenhuma informação prévia. Portanto, se você quer ajudar na mudança de uma pessoa, crie uma profecia autorealizadora positiva. Haja com ela como se ela já fosse o que você gostaria que ela se transformasse. E com o tempo, pela confirmação comportamental, a tendência é ela passar a se comportar como você esperava, positivamente e de um jeito agradável. Fica a dica para você. Agora eu vou pedir a sua ajuda. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, gostei e se inscreva no canal do YouTube. Se você não gostou do vídeo, ao invés de simplesmente colocar não gostei, vai nos comentários e diga, Fred, não gostei de tal coisa. Eu vou aprimorar esse canal e vou abrir espaços para conversas, para comentários, para discussões super positivas, para poder mudar um pouco o cenário do YouTube e dos comentários que existem aqui. Eu quero que esse canal possa ser um espaço de transformação. Por isso que eu peço para você curtir, compartilhar com seus amigos, para que a gente dissemine bons conhecimentos a respeito da vida e da psicologia. Se você quiser, faz uma pergunta aqui nos comentários e compartilhe conhecimento, dúvidas, que eu vou, na medida do possível, respondendo uma por uma. E se puder, compartilhe esse conhecimento no Facebook. Vou te dar um beijo na testa se você fizer isso, porque quanto mais pessoas souberem sobre esses conhecimentos, melhor esse mundo fica. As pessoas, de modo geral, elas precisam de um empurrãozinho para que as coisas aconteçam. Corre lá, compartilha com seus amigos e marque as pessoas queridas que você gosta. Conto com você e a gente se encontra nos próximos vídeos. Até lá! Legenda por Sônia Ruberti